A tarde de ontem, pelo que a gente levantou, teve um vendaval na cidade, praticamente varreu determinada área da cidade, e esse vendaval causou a queda de várias árvores aí. Teve queda de árvores, vários eucaliptes que caíram na linha ferro, no bairro Boa Esperança. Esses eucaliptes também atingiram um carro e ainda a rede elétrica, de alta e baixa tensão. Foi necessário que o Corte Bombeiros isolasse o local, acionasse esse amigo, para fazer o desligamento e aterramento dessa rede elétrica. O pessoal da linha ferro deu apoio, atuou esses portos, nós apenas nos ajudamos na remoção desses trancos. Sendo que também teve queda de árvores também na rodovia, na BR-365 com a MG-230. São árvores angicos, de grande porte, que caíram na rodovia, obstruindo totalmente a rodovia. Foi necessário o corte dessas árvores e a remoção teve que ser feita por máquina, por uma carregadeira, que tem visto o tamanho desses troncos que restaram na rodovia. Ainda hoje, a guarnição que está de serviço deslocará para Monte Carmelo, para terminar um corte de uma árvore. Não foi possível cortar essa árvore de madrugada, tendo em vista que ela estava inestável, estava apoiada na residência. Nós orientamos os moradores para saírem da residência, para que hoje nós pudéssemos estabilizar essa árvore e efetuar o devido corte com segurança. Obrigado. 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 Obrigado.